Dor de cabeça. A dor de cabeça no início da gravidez, ela é resultado desse impacto, dessa alta dosagem dos hormônios da gravidez aí no corpo. Então, esse impacto dessa alta dosagem faz com que o corpo fique tentando se adaptar e isso gera uma dor de cabeça no início da gravidez, no primeiro trimestre. Mas agora, no segundo e terceiro trimestre de gravidez, por que a gestante está tendo tanta dor de cabeça? A dor de cabeça pode sim significar inúmeras coisas, pode significar muito cansaço, exaustão, fome ou até mesmo desidratação. Mas a gestante também precisa ficar atenta que essa dor de cabeça pode ser um alerta de uma pressão alta. E pressão alta na gravidez, para ela evoluir para uma pré-eclâmpsia, é muito rápida e a pré-eclâmpsia pode até mesmo ser silenciosa. Então, é muito importante, gestante, você ficar atenta aí a esses sinais que eu vou apresentar para você agora. Sintomas de pressão alta na gravidez. Palpitação. Coração acelerado. Você pode até mesmo sentir uma fisgada aqui no seu pescoço, do lado esquerdo, aqui nesse osso, aqui principalmente na clavícula. Dói até mesmo quando você respira, você sente essa fisgada. Ou até mesmo você pode sentir uma pressão no seu pescoço, parece que tem alguém enforcando você. Então, essa sensação do pescoço, tá bom? Fisgadas no pescoço. Inchaço rápido das mãos, dos pés, tornozelos. Dores aqui na região da nuca, que essa dor, ela fica ali intensa, palpitando e ela não passa com um simples analgésico. Visão estranha, quando você fecha seus olhos, você vê, parece luzes piscando, ou manchas nos olhos, ou até mesmo olhos embaçados, visão turva. Dor intensa aqui embaixo das costelas. Você pode também sentir um desconforto, uma azia, ou até mesmo dor intensa no estômago, desconforto no estômago. Então, esses sinais caracterizam pressão alta. E a pré-eclâmpsia, ela pode até mesmo ser silenciosa. Então, fique atento a esses sintomas, porque rapidamente ele pode se evoluir para a pré-eclâmpsia. Gestante com maior risco em pré-eclâmpsia. Se essa for a sua primeira gestação, gestantes acima do peso, gestante com menos de 20 anos, ou mais de 35 anos, gestante que já tem histórico de pressão alta, ou até mesmo doença renal e diabetes, gestação de gêmeos ou gestação múltipla. Se essa gestante já tem histórico de pressão alta antes de engravidar. E se a sua irmã ou mãe já teve pré-eclâmpsia na gravidez. A pré-eclâmpsia, como que ela afeta o bebê dentro do útero? A pré-eclâmpsia afeta sim o bebê dentro do útero, porque faz com que a placenta não venha a funcionar perfeitamente, fazendo o bebê ali tendo um sofrimento fetal, faltando oxigênio para esse bebê. Retar do crescimento do bebê e também pode induzir ali também um parto prematuro. Então, como que é monitorada a pressão alta na gestante? Então, ali no pré-natal, se o seu médico observar que a sua pressão está um pouquinho só alterada, é um pouquinho só acima, o seu médico vai anotar ali que você precisa ter ali um controle semanalmente. E dependendo, ele pode pedir que essa gestante venha diariamente ali na unidade de saúde para medir a pressão. Porque evolui muito rápido e o perigoso da pré-eclâmpsia é que ela é silenciosa, ela é muito rápida e silenciosa. Então, se você está com algum desses sinais e sintomas, não hesite em procurar a sua unidade de saúde e também monitore os movimentos do seu bebê ali dentro do seu útero. Então, fique bem quietinha, dentro de uma hora ele precisa dar três chutes ou três movimentos. Muito bem, aqui é a Patrícia Moreira e eu espero que tenha te ajudado aqui com esse conteúdo. Compartilhe essa informação nas suas redes sociais. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!